Calma, calma, calma rapazes, antes de começar o vídeo, mano, eu tenho um recado super importante pra você Que tá afim aí de comprar um PC ou dar um upgrade super top na sua máquina, mano Eu te recomendo a Cia PC Informatic, que é a nova parceira aqui do canal Além disso, ela tá com vários descontos super incríveis pra vocês Tem placa de vídeo, tem webcam, tem monitor, tem kit MD, tem kit Intel, tem tudo, cara Tudo que você precisar, você encontra na Cia PC Cia PC, a nova parceira aqui do canal, todos os links estão na descrição desse vídeo É nóis, e agora, fiquem com o vídeo que tá top, valeu! Salve, salve rapaziada, mano, pra quem não me conhece, eu sou o Rian E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um videozinho vlog explicativo sobre o que é a Cia PC, rapaziada Bom, tá acontecendo umas paradas aí, mano, que, cara, eu preciso dizer pra vocês Tanto é que tá um pouco chato já, viu rapaziada, tá um pouco chato O que que tá acontecendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui áudios de inscritos meu Querendo falar comigo Só pra vocês terem ideia, rapaziada Eu vou entrar aqui pra vocês na conversa que eu tive com a Cia PC E, no caso, ó, isso aqui é áudio dele De uma pessoa apenas Eu vou colocar aqui o outro áudio, ó, que tem aqui Vou colocar pra vocês verem Olha só Bom, e aqui tá outra pessoa A pergunta que a gente mais recebe, o GTA V é onde? Rapaziada, o GTA V é no PC PC, isso Pra rodar o GTA V no meu PC eu tive que dar esse upgrade aqui Entendeu? Que foi na Cia PC E é o seguinte, mas não é sobre isso que eu vim falar Também é sobre isso E, rapaziada, olha só como é que tá o meu PC, mano Pra quem não viu o vídeo Tá aí, mano, ó o brabo, ó Memorinha DDR4 de 8GB Uma 750 Ti Placa-mãe da Gigabyte Tá ligado? Tá aqui, mano Tudo chaveadão Ó, os colherzinhos ligados Pau, outro colherzinho aqui na frente ligado Ó, também, ó Nossa, o bicho tá brabo, mano O bicho parece até uma NASA, moleque Ó, a gente vai colocar aqui, ó Pra vocês E tá ligado, né, fio? Então é o seguinte, rapaziada Pra jogar o GTA V Eu tive que dar esse upgrade E esse upgrade foi na Cia PC A gente pesquisou muito Eu, o Jazz e o Monster Pra dar upgrade chave nos PC Até o Monster adquiriu um PC novo, rapaziada A gente comprou essas peças, ok? A gente comprou, comprou Com o nosso money Essas peças que a gente comprou E, rapaziada, é o seguinte Eles tão recebendo muita gente Além disso Falando isso aqui Galera, eu tenho um grupo do WhatsApp De inscritos Eu tenho Não tô mentindo Eu vou mostrar pra vocês aqui Só que antes eu quero pedir Desculpem a qualidade da câmera Me desculpem mesmo Eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu tenho um grupo de inscritos Do canal Ó, não tô brincando Olha lá, ó Tá aqui o grupo Ó Olha lá Tá vendo? Eu tenho o grupo Tanto é que Eu chamo o Geral Pra gravar comigo de Free Fire, ó Eu chamo o Geral Pra gravar Free Fire, ó Olha lá Tal, 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 tal Olha lá Meu nome no Free Fire E tal, 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 tal Olha lá, tá vendo? Eu chamando o Geral Olha lá Vou gravar um Free Fire, ó Vou gravar um Free Fire Foca Vou gravar um Free Fire, eu acho, hein Vamos lá E aí eu chamei o Geral E as pessoas entraram e gravaram Então é o seguinte Pra quem não sabe O primeiro link da descrição Tá o número Tá o WhatsApp Só que não é o meu E vocês tão mandando mensagem Falando Ai Teve um inscrito, cara Que mandou uma mensagem pra eles Um cara que veio do Monster Foi uma menina, na verdade Falando que o nome dela era Gabriela Uma coisa assim E falando assim É Eu quero o número dele Aí ele falou assim Mas eu não tenho Entendeu, rapaziada? E assim O número de pessoas Como o Monster e o Jess São privados Porque, rapaziada Eles recebem muita mensagem Instagram, Facebook Ele mal responde Porque não tem como De tanta pessoa O meu canal é pequeno Eu falo pra todo mundo O meu canal é pequeno Por isso que eu respondo e tal Mas não é isso também Quando o meu canal crescer Eu também vou continuar respondendo Porque é isso que acontece Eu vou mostrar pra vocês Num vídeo Tá aqui, ó Vai vendo Tá aqui, ó Cia PC WhatsApp da loja Cia PC Eu tenho o grupo na descrição Sim, rapaziada Tá aqui, ó Grupo no WhatsApp Tá vendo? Olha lá Grupo no WhatsApp Esse é o grupo do canal O meu número tá lá Eu converso com vocês As pessoas mandam mensagem privada E falam que gostam do conteúdo Que não sei o que e tal coisa Eu respondo A gente ama isso A gente ama esse carinho Que vocês tem pela gente Só que a Cia PC Tá recebendo muitas mensagens De canal de 10 inscritos De 5 inscritos Pedindo parceria Pedindo PC Ele mandou mensagem pra mim Cara, é chateantes isso A pessoa Eu sei Vocês não tem ideia Do que vocês estão fazendo Eu acho Um PC, galera Custa em torno de 2, 3, 4, 30, 40, 50 mil reais Tem PC Até o PC do Edukof que ele ganhou Era 30 mil reais Entendeu? Então tem PC de 400 reais De 300 reais Mas tem PC de 30 mil E se você acha que você vai chegar E vai pedir um PC E eles vão te dar de graça Gente, tenha consciência Isso não acontece A não ser que tá fazendo sorteio E vocês ganham Aí é outra coisa Agora, você chegar e pedir Gente que vai com canal De 10 inscritos Rapaziada Olha, eu demorei muito Pra conseguir uma parceria E eu não ganhei nada Você entende? Eu comprei A gente foi comprando A gente foi juntando Um dinheirinho O Jazz também E a gente adquiriu Porque eu vi a loja Eu comecei a fazer parceria Com a loja Primeiro que eles E aí eu chamei todo mundo O grupo inteiro Pra fazer parceria Porque é uma loja legal E top Onde eu achei o melhor preço Pra dar upgrade Aí o Jazz foi lá e falou Eu vou comprar Porque eu tô precisando De uma memória também Acho que ele memória HD e tal Eles me deram Rapaziada A oportunidade De fazer parceria com eles Porque é uma oportunidade Entende, rapaziada? Então Upgrade que eu fiz Memória Placa mãe Processador O meu processador É o 56600 Se não me engano É E eu também Adquiri um SSD Que, cara Pra você que tem um PC E não tem um SSD Compra na Cia PC Eu tô falando sério Quando eu tinha O computador Sem esse SSD O meu computador Levava em média De 5 a 6 minutos 7 até 10 minutos Pra ligar Com o processador Ele liga em menos De 1 minuto É sério Em menos de 1 minuto Então, rapaziada Faça esse upgrade No seu PC Ou junta um dinheiro Fala com seu pai Com a sua mãe E compre um Na Cia PC Usando a hashtag VimPeloRian Eles já tem o atendimento 24 horas Super top De segunda a domingo Eles respondem você A qualquer momento Só que, rapaziada Não vai lá Pedir coisa Não vai lá Querendo o número De alguém Entendeu? Futuramente Quem sabe O Jazz e o Monster Possa vir aí Pegar outro número De telefone E aí a gente abre Um grupo Pra todos vocês Entrar aí Adquirir o número Do Jazz e do Monster Futuramente Isso tem que ver Com eles O meu é aberto Vocês podem aí Mandar mensagem Eu não ligo não Eu vou mostrar pra vocês O meu número Ok? Vou mostrar pra vocês O meu número E vocês podem mandar mensagem Pra mim, rapaziada Não pra Cia PC O primeiro link da descrição É o da Cia PC É duas São duas Vamos dizer Como é que eu falo Duas partezinhas Escrito o número Da Cia PC E o nome E a loja deles Eu vou mostrar aqui O meu Esse aqui é o meu Ok? Esse é o meu Ó Esse aqui é o meu Rapaziada Ó, foca aí Pode parar Dá print Esse É o meu Tá bom? Esse número É o meu Ó, é o meu mesmo Ó, aqui ó Meu nome E ó, tá, ó Esse é o meu Então Brota, brota Pode mandar mensagem Pode explodir de mensagem Eu não tô nem aí, rapaziada Eu respondo todos vocês Me sigam também aqui no Instagram Eu também tenho Instagram, rapaziada Onde eu converso com vocês também Tenho contato um pouco mais direto também Porque às vezes no WhatsApp eu não vejo Então É porque tem bastante gente realmente Que manda mensagem Ó Vamos tentar bater a metinha aí, ó De mil seguidores, hein? Mil Tá aí o meu Instagram Esse aqui em cima Aqui, ó E vamos que vamos, hein, rapaziada Tamo junto O primeiro link da descrição É o da CiaPC Onde eu fiz esse upgrade De chave no meu PC Onde as molecadas aqui Do grupo fez Esse upgrade top No PC deles Beleza, rapaziada? Então já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado Pelos 16 mil inscritos Obrigado a todos vocês Vocês são foda mesmo E rumo aos 20 mil Então, rapaziada Vamos recapitular o vídeo de hoje O primeiro link da descrição É o da CiaPC É o número da CiaPC Lá no final da descrição Tá o grupo do WhatsApp Meu Dos meus inscritos Aí vocês podem entrar Eu até mostrei o meu número Aí vocês podem mandar mensagem Tranquilamente Que eu vou responder Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Quiser comprar um PC É na CiaPC Fazer um upgrade chave Desse aqui É lá também Tem memória RAM Webcam Eu tenho que comprar Uma webcam, cara Eu acho que eu tô precisando Comprar uma aí Então, rapaziada Vamos que vamos Vamos flodar eles lá Falando vim pelo Rian Vamos fazer orçamento de PC Orçamento de peça Porque realmente Eles estão com preços imbatíveis É o melhor preço da região Pode confiar E é isso aí, rapaziada Um forte abraço A todos vocês Vocês são foda E tamo junto, hein, rapaziada E não esquece, hein Pra rodar os jogos É o PC da CiaPC Ok? E, rapaziada É o seguinte Vocês perguntam Ah, onde é que você joga? O GTA V que a gente joga Eu recebo muita mensagem Isso não é GTA V Eu nunca vi GTA V ter favela Rapaziada O GTA V Ele é um jogo E tem o 5M O 5M é como se fosse um GTA V É um GTA V Modificado onde você pode colocar favela Mod Só que só dá pra PC Os mods que vocês vendem Nos vídeos do Jazz Do Monster Às vezes E no meu São todos meus praticamente Aquelas mini mods São todas minhas Então eu faço um mod Quem quiser comprar um mod Entra em contato comigo Eu tô vendendo mods também Chave Charme Tá ligado? Então Esse é o 5M que a gente joga Só que só dá no PC Rapaziada E pra rodar É PC Já sabe de onde Se a PC é informática Os melhores preços E as melhores ofertas E os melhores upgrades Que você vai ver Lá já tem o upgrade pronto Rapaziada Você não precisa montar Entendeu? Porque tem loja que você tem que entrar Montar processador E as vezes as pessoas Não sabem como montam E lá já tem o O tópico zão brabo Pronto pra vocês É só mandar mensagem E falar qual que é o seu PC Que eles vão arrumar A melhor forma de dizer pra vocês Qual é Beleza rapaziada? Então por favor Manda mensagem Se for comprar um PC Ou dar um upgrade Ou fazer um orçamento E coloca a hashtag Vim pelo Rinha Beleza? Um forte abraço A todos vocês que assistiram Esse vídeo Valeu Falou E fui Fio Vraau